O cruzamento da Domingos de Moraes com a rua Francisco Cruz, um buraco que tá fazendo aniversário, aí tem mais de três anos. Três anos do buraco! Parabéns pra você! Tiago Rossi tá até com a imagem desse buraco pra gente colocar uma plaquinha ali que foi colocada nesse ponto, ó. Esse buraco existe há três anos, ó! Ó, que fofo! Cresceu, né? Cresceu, é, a gente tá vendo ele crescer. Tá muito forte! Tá vendo esse buraco crescer, que coisa! Passar rápido, né? Passar rápido, né? Boando! E é desses que a primeira pessoa torceu o pé ali. Ah, então! Ó, que vergonha, né? É, é uma vergonha. É brincadeira, né? Mas é legal, é bacana esse tipo de atitude aí, de chacotar mesmo o poder público. É só o que envergonha, né? E chacoalha esse pessoal, é isso aí. Obrigada pela mensagem. Agora 7h42. Não sinto, não os tenho, mais um ano sem você.